Nós estamos ouvindo Mal Necessário, o Anema do Grosso, no disco Feitiço. Essa faixa é importante porque se trata do primeiro arranjo de cordas profissional que eu fiz, onde eu tive que gravar no estúdio com os músicos da Sinfônica e regendo os músicos, porque a pessoa que eu convidei para reger não apareceu. Eu fiquei assustado. Mas a faixa foi mixada em Los Angeles, lá ela ganhou a participação especialíssima do pianista Don Grosso.